Daqui pra frente é apenas verdade, eu vou prender vocês nessa prisão e eu vou dar aqui na mão de vocês, meus guerreiros aqui, eu vou dar na mão de vocês o que? Uma espada e é muito simples, não se mata. Você pode ser o atacado, pode ser você, você que pode dar uma espadada, então pense no próximo, se você cair, você parou de participar, se você cair, você parou de participar. Pô, vai, você quebrou o me comando, o que quebrou? Foi só um choquinho ali no vídeo. Qual que é o comando, qual que é o comando, véi? Aê, aê, não se matem, não se matem, vocês não precisam se matar, entendam isso, entendam isso. Finalmente, finalmente, vocês estão todos juntos, vocês estão todos juntos, é só testar se isso aqui funciona. E você, Pesu, você vai ser meu teste. A gente vai testar agora no Pesu se a espada está funcionando ou eles não quiseram usar. Ok, 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 já temos aqui, ó. Era esse. Ok, eu não quero ver vocês se matarem, véi. Eu falei pra vocês não se matarem. Sobrou dois, mano. Mais um. Quem pular será castigado. Quem pular será castigado. Quem pular será castigado. O Mike. É o Mike. Eu sabia desde o início. Ele. Ele estava desde o início do Taser Craft. Era quem? Era o Mike. O Mike é simplesmente ele. Ele merece passar para o próximo level. É o Mike. Não tem como. Ele é uma lenda. Eu não quero que vocês se matem, ok? Eu não quero que vocês se matem. Pesu. Você está entendendo, né? Eu não quero. Eu não quero. Pesu. Me. Me. Eu estou. Me. Isso. É isso que eu queria. Mas calma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Vai ter um desafio para vocês aí de cima. É lógico que vai ter um desafio. Vocês acham mesmo que eu, como o ditador do Roblox, eu vou dar mais uma chance para vocês que estão aí em cima. Vocês estão aí em cima. Vocês vão ganhar mais uma chance. Os caras ficam matando. Você confessou que você mata também? Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Até eu voltar, Mike, você precisa estar enjalado. Você precisa. E eu te enjaulei junto com o outro cara, assim, que ele... O último que sobrar com uma espada aqui em cima, desce e ganha para o segundo level. Eu vou escrever o jeito que eu quero. Eu odeio escrever certo. Isso é totalmente contra meus direitos humanos de escolher o jeito que eu quero escrever o português. Todo mundo devia nessa história se ligar com... São quantos level? Não te interessa. Não te interessa, MX. Por que você foi perguntar, MX? Eu... MX. Ele vai virar um... Ele vai virar um... Ele virou? Já. Ele já virou. Uma obra de arte, tá? Apenas. Esse N mesmo, ele é... Ele foi curioso. Já dizia aquele ditado. Como vocês podem perceber, o MX, ele tem uma skin de quê? De gato. Alguns vão falar que é morcego. E o quê? O quê que o ditado já dizia? Curiosidade matou o gato. Já dizia, meus amigos. Já dizia. Ele devia ter ficado esperto. Suor de mim. Ó, aqui eu tenho uma espada. Não cheguem perto. Tá vendo? Eu vou dropar ela pra vocês. Essa espada, meus amigos. Ela vai ficar aqui, ó. Ela está aqui. Peguem a espada. Ok? Eu quero que vocês peguem a espada. E o último que sobrar. Com a espada, né? Se ele sobrar, né? Vai ganhar. Quem que pegou a tua espada? Quem que pegou a tua espada? Você está sozinho, Bacon Hair. Você está sozinho. Olha como vocês são pacíficos, cara. Vocês não se mataram. Vocês estão com a espada. E vocês não se mataram. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso... Mano. Confiança é uma mulher ingrata. Eu quero todos vocês aqui. Ok? Lag. Au. Todos agora vão estar alagados. Menos eu, tá? Fix me. Vocês têm que ser fortes. Porque o lag, meus amigos, eu sei. Olha como vocês não conseguem andar. Olha isso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas ele consegue andar? Porque ele é pequeno. Ele é um Naruto pequeno. Ele é um homem. Mas como vocês podem ver, a dificuldade de andar já está... Eu não entendo essas pessoas. Vocês estão aqui e todos alagados? Por quê? Chega de... Você confia. Você confia. Isso que acontece. Isso que acontece com pessoas. Escutei mais um barulho de espada. O Naruto, meus amigos. O Naruto. Olha lá. Olha lá. A cor dele até mudou. O último a ser infectado... Vai levar... Os... 250 Robux. Simples. Assista como eles ficam desesperados. Você... Você estava desesperado demais, amigo. Você. Agora, ou você... Pode me ajudar? Essas outras pessoas. Vai que você odiava mais ele. Vai que você odiava mais ele. Você pode me ajudar, mano. E você pode o quê? Você pode... Ou ele. Ou ele. 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 Eu vou te dar a speed 50. Você merece. Soy panda. Soy panda. Espire. Soy panda. Ele pôcou. Ele pôcou nele. No Lucas. O SD... SD. 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 Nós todos devemos explodir.